Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, dia 18 de março de 2023. O Evangelho hoje, Mateus, o capítulo é 1º, os versículos 16, 18, 21 e 24. Começa assim. Já cogerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viver junto, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu e, em sonho, lhe disse. José, filho de Davi, não tenhas medos de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará a Luís, um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o teu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos, se inscreve no canal, dá um like. E todos os dias, o Santo Evangelho. Tchau.